Música Bom, na sua sexta edição de divulgação de dois excelentes cultivares, a Matsuda, através dos seus representantes de pecuaristas, abre as portas à sua fábrica aqui em Imperatriz do Maranhão, para demonstrar tudo aquilo que produz. Música O seu Jorge e sua equipe estão de parabéns por esse investimento aqui na nossa região, não só de Imperatriz, como também Imperatriz está de parabéns em receber essa empresa aqui, que é de um porte a nível de Brasil, está rasgando essa região aqui, dando um suporte ao pequeno, médio e grande produtor de toda a nossa região. Portanto, é um evento realmente que toda essa comunidade rural deveria realmente estar presente aqui, para enxergar realmente a agricultura desse país. E essa informação está sendo dada realmente por essa empresa, orientando todo o grupo da Matsuda, está de parabéns, como a nossa cidade e região está de parabéns em ter esse investimento aqui nessa cidade. Maranhão é a nova porteira agrícola do Brasil. Eu acho que todo mundo hoje que está no Maranhão, ele tem uma expectativa muito boa em termos de tudo. Aqui é uma região que hoje está se entrando a soja, nós estamos muito perto hoje do mercado europeu, em relação a frete, a tudo, e isso vai fazer a diferença muito grande. As nossas terras aqui não têm acidez de solo em muitas regiões, tem regiões que precisam, sim, e isso faz a diferença em termos de produtividade. Eu acho que a Matsuda, ela vem complementar todo esse processo. A Matsuda não veio para cá à toa, a Matsuda veio para cá porque está vendo uma região que tem um grande desenvolvimento pela frente e está fazendo a parte dela em relação a tudo isso. Um evento maravilhoso, mais uma vez a Matsuda inovando, trazendo tecnologia, esses novos lançamentos que vão agregar muito para o precórdio, para o produtor. Agora aqui na região de Imperatriz, a gente teve a oportunidade de participar em outras regiões também. Então a gente vê isso com muito bons olhos, porque a Matsuda trazendo mais tecnologia para o produtor. Nós da Ecotec, também junto com a Matsuda na parte de sementes, trazendo a tecnologia das sementes encrustadas, série Gold. É um diferencial para os produtores, para os pecuaristas. Então, assim, para nós isso aqui é um dia a dia de muita alegria, de diversificação, de troca de ideias. É muito importante que isso aqui se divulgue. E para nós é uma satisfação enorme estar participando desse lançamento, dessa continuidade aí no mundo da pecuária. É com muita alegria, João, que a gente recebe essas novas duas variedades no grupo. Para mim, principalmente, que já tenho aí 14 anos de empresa, e cada dia, junto com o grupo, desenvolvendo tecnologia. E como é de praxe da Matsuda, no ano de 2015, estamos com essas duas novas variedades de sementes, que estão vindo aí para desbravar todo o Brasil. E com certeza vai ser mais dois sucessos, com certeza. A Matsuda é cada vez mais saindo na frente, com produtos de inovação, de novas tecnologias, que vai trazer uns grandes resultados para a pecuária, nossa aqui da região, já vem fazendo no Brasil inteiro. E parabéns mesmo à empresa. E cada vez mais você fica feliz com a empresa crescendo do jeito que vem crescendo. Eu acho que é um momento muito bom, muito ímpar da Matsuda, que a Matsuda sempre se preocupa em fazer qualidade, em ajudar os revendedores, os clientes. Sempre a Matsuda está inovando. É muito bom para a nossa agropecuária. E eu visitei também a fábrica de sal, visitei ali os departamentos que fazem análise do produto. E isso não tem nem como falar alguma coisa. É uma coisa de primeiro mundo. Eu tinha um sonho de conhecer a Matsuda, que eu trabalho com ração, sal mineral da Matsuda, desde 2011. Eu já informei para a Matsuda mais de 100 pessoas, produtores para comprar sal da Matsuda. O meu vendedor é o Ricardo, de Palmas. Eu moro na região de Paraíso, Tocantins. E não pretendo mudar da Matsuda. O evento no dia de hoje, o lançamento de duas novas cultivares, simplesmente ele vem consagrar todo esse trabalho que vem por trás, há muitos anos por trás. Hoje nós temos no Brasil duas empresas que fazem pesquisas em tecnologia de sementes e forragia tropicais. Uma é uma empresa pública, que é a nossa, que é a nossa Embrapa. E a outra, eu falo, que é a Matsuda. Temos algumas outras empresas, sim, mas não brasileiras, ou de capitais estrangeiros. Então a Matsuda está aí, mais uma vez, alavancando e sendo diferencial para o grande produtor. Desta vez agora, para toda essa região norte e nordeste do Brasil. A primeira vez que eu venho, um amigo meu que trabalha lá, representa a Matsuda, fez um convite para mim vir cá hoje na Matsuda. Eu já tinha vontade de vir, aproveitei, vim, gostei. Andei nos laboratórios, na fábrica, presença das máquinas, quis mostrar tudo. Gostei muito, achei bom. Lá na fábrica do sal mineral, estive lá, roiei tudo. Aí a gente vai vendo, chega lá, a gente vai passar para os amigos. Muito bom, a tecnologia boa. Hoje estou conhecendo mais um pedacinho da Matsuda. Bastante importante esse momento, porque nós que fazemos parte do corpo de venda da Matsuda, aprendemos muito com esses eventos. Saímos daqui abastecidos com desenvolvimento, com vontade de chegar na nossa região e botar em prática esse trabalho, junto com os produtores. A gente sabe que os produtores são carentes de tecnologia e nós estamos aqui para auxiliar esse produtor que precisa da tecnologia, principalmente o pequeno que não tem acesso à empresa. E nós estamos aqui para fazer esse trabalho com o pequeno produtor, ter a mesma tecnologia, a semente que um grande está comprando, o pequeno também na nossa região de Iguatu, do Ceará, vai também ter a oportunidade de comprar essa semente, série Gold Matsuda. Muito importante a família MG, Matsuda Genética, vem investindo e vem crescendo e trazendo mais qualidade, produtos novos e que vem atender nós pecuaristas. Então a gente vem aqui para aprender, conhecer, para a gente poder justamente recomendar o cliente, no momento certo qual seria o solo ideal para ele usar esse material. Então é de altíssima qualidade, então vale a pena, vale a pena. Já é uma empresa que eu conheço há mais de 20 anos, trabalho, sou cliente há mais de 20 anos na Matsuda. Tenho me sentido muito bem em usar os produtos da Matsuda e eu só tenho a recomendar os meus colegas pecuaristas, que é uma boa empresa, produtos fidedignos, que merecem uma confiabilidade. Então é uma felicidade muito grande estar lançando esses dois materiais aqui e trazendo o pecuarista para perto de nós, fazendo o departamento técnico junto com o pecuarista, para que ele tenha a melhor sustentação e estabilidade na fazenda. É muito importante e gratificante estar aqui na fábrica da Matsuda, mais uma vez, estar estabelecendo para os pecuaristas, produtores, duas novas variedades de sementes, que a Matsuda vem se aperfeiçoando e lançando no mercado hoje, graças a Deus. Duas novas variedades, que é a Braoni e o Paredão, está aqui hoje em Imperatriz, nessa cidade maravilhosa, mostrando para vocês o que vem de tecnologia para frente, para o nosso futuro. É fechamento com a chave de ouro, é a coroação de um trabalho bem feito, é a coroação de uma equipe que lutou, uma equipe batalhou, de parabéns até deixar que registra o pessoal aqui de Imperatriz, que realmente foram responsáveis por esse evento. E o mais importante, né, João, foi uma maneira que a empresa mostrou que veio para a região para ficar, mostrar que não é uma empresa qualquer, que nós viemos para fazer um trabalho sério e mostrar que nós temos soluções para vários tipos de problemas que não só a Imperatriz, mas toda a região apresenta. Bom, a Matsuda aqui em Imperatriz já tem três anos, né, mas o pessoal aqui, vamos dizer, os nossos clientes, produtores, não conheciam a unidade. Então, nós já fizemos todo esse ciclo, né, para conhecer o laboratório, o canteiro, a fábrica, o escritório, toda a nossa unidade de Imperatriz. E trazendo o que é de melhor, como vocês viram nas entrevistas, melhores técnicos, melhores geneticistas, melhor resultado, e para contribuir com o pessoal do Maranhão, de Imperatriz, com toda a região, nós da diretoria, em nome da equipe da Matsuda, do Brasil inteiro, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estar presente nos lares brasileiros, levando mais essa notícia de sucesso, de soluções e de opção para a graminho de forrageira, que nós somos especialistas no segmento de forrageira, que é uma brequiária e um pânico. MG12 Paredão e brequiária Brauna MG13. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto